E eu falei Cento e das mil Mostro a cultura e a arte Que o mundo abraça de forma gentil Oh, 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 oh Na velha Grécia brilhou a raiz Oh, 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 oh Em Roma Antiga eu fui feliz Oh, 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 oh Na velha Grécia brilhou a raiz Oh, 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 oh Em Roma Antiga eu fui feliz Navegando, navegando Através do tempo encontrei As maravilhas do teatro europeu Com a nova era me cantei Me cantei Quando aqui cheguei Vi a semente do teatro germinar Oh, germinar Abraçando a magia e a poesia Que a arte acalentou Que a arte acalentou Desenvolvendo a cultura popular E a lona azul e branco faz a noite colorida Eu sou palhaço, sou fantoche, sou vida E a lona azul e branco faz a noite colorida Eu sou palhaço, sou fantoche, sou vida Náguia de ouro Trago a luz da riqueza Que a história escreveu Remoldurando os valores Me banho nas flores E o teatro desceu E a cortina se abriu Sou artista e represento vidas mil Mostro a cultura e a arte Que o mundo abraça de forma gentil Oh, 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 oh Na velha Grécia brilhou a raiz Que beleza! Oh, 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 oh Em Roma Antiga eu fui feliz Oh, 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 oh Na velha Grécia brilhou a raiz Oh, 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 oh Em Roma Antiga eu fui feliz Navegando, navegando Através do tempo Através do tempo encontrei As maravilhas do teatro europeu Com a nova era Com a nova era me cantei Me cantei Quando aqui cheguei Vi a semente do teatro germinar Oh, germinar Abraçando a magia e a poesia E a arte acalentou E a arte acalentou Desenvolvendo a cultura popular E a lona azul e branco Faz a noite colorida Eu sou palhaço Sou cantor de sua vida E a lona azul e branco Faz a noite colorida